E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem falou é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do segundo exame de qualificação da UERJ, que fala para a gente o seguinte, considere que Lucy tenha caído de uma altura igual a 20 metros, com aceleração constante, atingindo o solo com velocidade de 60 km por hora. Nessas condições, o valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado corresponde a quanto? Gente, essa questão tem um texto prévio, mas isso não vai interessar muito para a gente. A gente vai considerar o seguinte, a gente tem um ser chamado Lucy e ele supostamente poderia estar em uma superfície e ele começa, tropeça e começa a cair uma altura de 20 metros. E aí, como ele está caindo de uma altura de 20 metros, com aceleração constante a gente vai poder admitir que é um movimento uniformemente variado, mais especificamente uma queda livre. Só que o valor da aceleração, se a gente for olhar bem, vai estar em metros por segundo ao quadrado. E eu não posso trabalhar com metros por segundo ao quadrado e a velocidade em km por hora. Eu tenho que passar esse valor de km por hora para metros por segundo, e esse vai ser o nosso primeiro passo. Eu vou pegar o valor da velocidade, que está em km por hora, e vou passar para metros por segundo, dividindo por 3,6. E aí, eu não gosto de trabalhar com vírgula, vou multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo. E assim, a gente vai ter 600 divididos por 36. Agora, eu vou pegar esses 600 e esses 36 e vou dar uma simplificada neles por 6. E assim, a gente vai ter 600 divididos por 6, vai dar 100. 36 divididos por 6, vai dar 6. Eles ainda continuam divisíveis, esse número da fração. Então, eu posso dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. A gente vai ter 50 e aqui a gente vai ter 3. E isso a gente chega na nossa fração irredutível, ok? Agora, vamos lá. Eu, como eu não fui informado do tempo aqui nessa questão, a gente pode utilizar a equação de Torricelli. E a equação de Torricelli é dada por v², igual a v₀², mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Bem, olha só. A velocidade final é 50, sobre 3, isso tudo elevado ao quadrado. A velocidade inicial é 0, mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Esse deslocamento vai ser a queda dela, que foi de 20 metros. Vamos fazer o seguinte. Aqui, eu vou abrir, eu vou expandir esse 50 sobre 3 ao quadrado e eu vou multiplicar o 2 com o 20. Expandindo o 50 sobre 3 ao quadrado, a gente vai ter 50 vezes 50, divididos por 3 vezes 3. E isso vai ser igual a 40 vezes a aceleração. Esse 0 que estava ao quadrado aqui vai deixar de existir, porque 0 ao quadrado é 0. E aí, eu vou pegar esse 40 que está multiplicando e ele vai passar para o outro lado dividindo. Só que, quando ele passar dividindo, eu posso escrever como 1 sobre 40. E isso vai ser legal para essa questão. A gente vai ter, então, 50 vezes 50 sobre... Aqui eu já vou deixar 9, né? 3 vezes 3 é 9. E aqui vai ficar 1 sobre 40. E isso vai ser igual a nossa aceleração que a gente quer encontrar. Se a gente for observar, a gente pode dar uma cortada aqui no 0 e aqui no 0. E a gente vai ter o seguinte, olha, eu vou simplificar esse 5 com esse 4. Assim, a gente tem 50 vezes 1,25. E olha o que sobrou. Embaixo, sobrou 9. Então, a gente vai ter que 9 e isso tudo vai ser igual a nossa aceleração. 50 vezes 1,25, pessoal, vai dar 62,5 divididos por 9. A gente pode arredondar esse valor para 63, para ficar mais tranquilo de fazer a conta. E 63 divididos por 9 vai dar aproximadamente 7 metros por segundo ao quadrado. E como ele quer saber o valor aproximado mesmo, a gente vai ter que o gabarito vai ser a letra B. E assim a gente finaliza a questão. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.